Começa hoje no campus da Universidade Federal de Sergipe, em São Cristóvão, o Congresso Sergipano de Capoeira. O evento vai contar com discussões sobre a arte da capoeira, além da economia criativa, primeiros socorros e urgência na capoeira, sala de dança, salva a guarda da capoeira, vários assuntos relacionados à capoeira. Para falar sobre esse congresso, então, vou chamar aqui Denise, ela tem para a gente os detalhes. Líder, eu vou conversar com Adolfo Costa, ele é presidente da Federação Sergipana de Capoeira e vai detalhar para a gente esse primeiro congresso que vai debater essa arte, que é uma mistura de arte, cultura e esporte. Bom dia para você, obrigada pela sua participação. Hoje a abertura será logo mais à noite, né? Exatamente, bom dia a todos. Esse evento vai reunir capoeiristas, estudantes de educação física e de outras áreas, professores, acadêmicos, para que a gente possa discutir e debater a capoeira sergipana. Hoje é a abertura às 19h, lá na UFS. Precisa fazer alguma inscrição prévia? Pode ser feita a inscrição no local do evento? Quem pode participar? Dá um geralzão para a gente. Todos podem participar, basta acessar o link da UFS no sistema SIGA-A e pode fazer sua inscrição. E as inscrições, elas encerram hoje. E presencialmente a gente pode também fazer a inscrição daqueles que estejam interessados em discutir, debater e aprender um pouco sobre a nossa capoeira. Além das palestras, né, também teremos oficinas justamente para difundir essa arte. Exatamente. E essas oficinas serão ministradas por mestres de capoeira de renome nacional, onde nós vamos ver, ter a experiência de conhecer a capoeira angola e discutir um pouco também sobre a capoeira regional. O professor doutor Luiz Carlos, que é o mestre Lucas, vai falar um pouco sobre a capoeira regional e temos dois mestres de capoeira. O mestre Nininho e o mestre Raimundo Dias vão trabalhar sobre a capoeira angola. E o evento segue, então, até o sábado, né? Hoje é abertura à noite, mas amanhã, durante todo o dia, uma programação extensa. Exatamente. Na verdade, o Congresso Sagipano de Capoeira, ele inicia ou marca o início da Semana Municipal da Capoeira, que foi instituída por lei municipal, que vai do dia 10 ao dia 17 de março. Então, a programação do Congresso começa hoje, amanhã teremos o dia todo os minicursos e, no sábado, as oficinas. Mas também teremos palestras no Museu dos Agentes Sagipana, sobre a salvaguarda da capoeira, onde o IFAM estará presente. E no dia 17, teremos uma roda de capoeira, chamando todos os capoeiristas, porque no dia 17 é o dia do capoeirista, coincidentemente, o aniversário da nossa cidade. Muito obrigada pelas suas informações, um bom evento, líder. Obrigado, bom evento para todo mundo aí que vai participar, né? Denise, volto a falar com você daqui a pouquinho, viu?